Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Evitou a aposentadoria do Fenerbahçe, Jorge Jesus faz birra na Turquia e emite retornos no Flamengo, o técnico Jorge Jesus, deixou sua marca positiva no Flamengo. Com um ótimo 2019, em que conquistou o Campeonato Brasileiro, e a Copa Libertadores da América, o português caiu nas boas graças da torcida, e desde sua saída no ano seguinte, deixará saudades nas últimas semanas, seu nome voltou a ser convocado para um retorno devido aos maus momentos do rubro negro sob o comando de Vitor Pereira. Críticas ao futebol turco Em bom tom, o mistério explicou que o campeonato não tem verdade desportiva, e não se ganha em campo. Volto a repetir. Este campeonato não tem verdade desportiva. Não se ganha em campo. Quem ganha já disse qual, é a minha opinião Na minha opinião, dentro de campo ganha-se jogo, disse Jorge Jesus em e-coletiva de imprensa após o jogo desta quinta-feira. Depois desta entrevista, Jorge Jesus assinou a sua demissão do Fenerbahçe, comentou um perfil que reproduziu o vídeo. Volte para casa, gritou um fã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.